Sejam todos muito bem-vindos ao Minecraft News, o novo quadro aqui no canal que eu vou comentar as grandes novidades, atualizações, fofocas, vazamentos, tudo sobre Minecraft e responder as suas dúvidas também. Então, comenta aqui embaixo. Pode comentar que essa televisão tá extremamente torta e tá me incomodando, tá me dando toque? Pode, pode comentar isso? Tire as suas dúvidas sobre as próximas atualizações, enfim, comenta aqui embaixo e vem fazer parte desse vídeo, desse quadro aqui comigo, que eu te garanto que a gente vai se divertir. E o mais importante, hein? A gente vai descobrir tudo sobre o Minecraft. Só que não, né? Mas a gente vai aprender bastante coisa juntos aqui. Então, vamos lá. Bom, pra você que não tá ciente ainda, aconteceu um grande problema na comunidade do Minecraft, tá? Isso porque a Mojang lançou uma atualização, galera, que estava apagando os mundos betas e também as configurações dos jogadores. A sorte é que essa é uma atualização beta e é por isso que eu sempre falo. Eu não recomendo que você jogue versões betas porque problemas como esse podem acontecer e aí você vai perder o seu mundo que você ficou lá anos fazendo por causa de uma besteirinha dessa. No dia 15 de março, já tem mais de uma semana, saiu uma atualização aqui e a Mojang comentou lá no Twitter dela Não atualize o seu Minecraft através do aplicativo do Xbox de PC porque você pode perder o seu mundo, cara. Olha só que doideira, né? Isso aconteceu no lançamento da versão 1.20.70 pra Minecraft Bedrock. Eu acho incrível como a Mojang consegue fazer umas cagadas assim no Minecraft Bedrock e isso é muito chato, cara, porque eu vi um tanto de gente comentando que tinham perdido o seu mundo, tá? O fato é, até hoje que eu tô fazendo esse vídeo, a Mojang ainda não conseguiu identificar o problema. E pra quem atualizou através do aplicativo do Xbox, ela disponibilizou uma ferramenta aqui chamado Game Service Repair Tool pra PC pra resolver esse bug. Então, eu vou deixar o link da ferramenta aqui embaixo também pra você baixar, instalar, caso você tenha atualizado o seu Minecraft pra essa versão beta. Agora, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, porque a gente já começou com esse vídeo com a bomba, bomba na nossa cabeça. Então, vamos falar de coisa boa não, na TNT. Então, vamos falar de coisa boa agora, que é umas imagens que foram lançadas no Twitter na semana passada. E que mostram pra gente como será grandes atualizações, como o modo hardcore, como que vai chegar no Minecraft Bedrock, será que tem data? Tem também os status, né? Aqueles números ali sobre os mundos que a gente vai ver aqui, que pode chegar pro Minecraft Bedrock. Já tem no Java. Então, bora lá ver essas imagens e analisar cada uma delas juntos. Pra você que ainda não sabia dessa grande novidade, a Mojang vai lançar finalmente o Hardcore no Minecraft Bedrock, né? E aí eu fiquei na dúvida, como que isso vai aparecer na interface, né? E aqui a gente tem uma imagem que mostra pra gente. Então, na hora da gente criar esse mundo, ó, vai estar lá a opção Hardcore Mode, né? E pra você que não sabe o que é Hardcore, é um modo de jogo onde, ao morrer, você não consegue renascer mais. Mas antes de continuar falando sobre o modo Hardcore, a gente também tem outras novidades interessantes, como essa aqui, ó. Essa é a nova tela pra gente encontrar amigos no Minecraft Bedrock. Então, aqui a gente vai poder pesquisar pela Gamertag. Lembrando que se você quiser conhecer pessoas novas pra jogar Minecraft com você, faça parte da nossa comunidade. O link do site tá aqui embaixo na descrição, você pode encontrar jogadores, de acordo com a sua preferência. E adicionar esses jogadores pela nova tela assim que ela sair. Então, aqui você vai colocar a Gamertag. Ali embaixo a gente também tem os amigos que estão online ou offline. Agora a gente vai ter um QR Code também pra poder adicionar um amigo. E você pode compartilhar esse QR Code. Seria legal se a gente tivesse um link ali, né, que compartilhasse o link, ao clicar, automaticamente já adicionasse o seu amigo ali pra você jogar Minecraft. Eu não sei ainda como vai funcionar, porque essa tela não saiu. Então, tudo aqui é simplesmente um protótipo que a gente vai ter certeza de como vai funcionar mesmo quando tiver lançado. Nessa tela aqui, a gente tá vendo a visão geral do perfil do nosso amigo. Então, quando a gente entrar, por exemplo, no perfil do nosso amigo, a gente vai ver aqui, ó, o nick dele. Não sei se essa foto aqui é o último mundo que ele tá jogando, por exemplo. Ele tá online, dá pra ver por essa bolinha verde aqui. Tem também um botão pra você entrar no mundo dele. Isso é configurável, tá? Então, se o seu amigo permitir, você pode entrar lá no mundo dele e jogar com ele. Aqui a gente vê a quantidade de amigos que ele tem, os achievements, né, as conquistas que ele tem também. As conquistas que ele está fazendo nesse momento e as conquistas que ele completou recentemente. Então, eu acho que a Mojang tá investindo realmente nessa comunidade, em fazer as pessoas jogarem juntos, né? E Minecraft é um jogo que é muito mais divertido quando você joga com uma outra pessoa. Isso é um fato. Toda vez que você cria um mundo sozinho, você fica jogando ali por pouco tempo e depois esquece daquele mundo. É lógico que existem exceções que fogem às regras. Mas também a gente vai ter os status. E aqui você vai conseguir ver todos os status desse seu amigo também, né? Então, você vai ver quanto tempo ele jogou, quantos blocos ele quebrou, quantos mobs ele matou, a distância que ele já andou. Eu não sei se a gente vai ter aquela versão completaça do Java, que tem um milhão de coisas. Mas a gente já vai ter algumas informações ali bem interessantes. E o mais legal é que você pode até comparar, tá? Você pode comparar o seu status. Então, o que você fez com o que a outra pessoa fez, ó. Em azul é um jogador e o em laranja é outro jogador, né? Mas o mais legal mesmo é falar sobre o Hardcore. Porque essa é uma grande mudança que a comunidade espera há muito tempo. Então, ó, essa aqui é a tela de criação de mundo. E aparentemente, você vai poder selecionar o Hardcore logo abaixo da dificuldade. Então, apertou em criar novo mundo, vai aparecer essa tela, você vai poder ativar o Hardcore. E aqui, ó, quando você ativa o Hardcore, parece que tem algumas configurações que você não consegue mudar. Aqui em cima já tem um aviso falando que algumas configurações estão desativadas porque você selecionou o modo Hardcore na hora de criar o seu mundo. Então, você não pode mudar ali o seu modo de jogo, tipo Survival, Criativo e Aventura. E nem a sua dificuldade, porque a dificuldade é Hardcore. E aí eu fiquei um pouco confuso, né? Porque no Java você consegue mudar o seu modo de jogo. Então, eu não sei se isso aqui vai ser de fato algo que vai ficar assim na versão final ou se é apenas na fase de desenvolvimento. Uma outra imagem que é muito legal da gente ver também é que na listagem dos mundos vai estar lá Survival-Hardcore. Então, é assim que você vai conseguir diferenciar os seus mundos Hardcore dos seus mundos normais. E aí, ó, mais configurações que você não vai conseguir editar. Então, você não vai conseguir iniciar com aquele mapa, né? E nem com o baú bônus. Além disso, você também não vai conseguir ativar Sheets. Então, nenhum tipo de Sheets aqui você consegue alterar. Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para o modo Hardcore. E agora tem uma notícia que não é muito legal para esse modo, tá? Muita gente está aí perguntando quanto que vai chegar o Hardcore. Se vai chegar na próxima grande atualização, que é a 1.21. Ou se vai chegar na próxima atualização. Sim, vai ter uma atualização antes da 1.21. Que vai chegar aí os novos cachorros, as armaduras. O armadilo também deve vir junto aí. E aí, existe um grande desafio para os desenvolvedores da Mojang. Que é o seguinte. No Minecraft Bedrock, a gente sabe que tem um apelido muito carinhoso que é o Minecraft Buggy Rock. Por quê? Porque tem muito bug. Todo mundo sabe disso. Só que existem vários bugs que, do nada, você morre. Então, você está andando ali de boa no seu mundo. Aí, buga no celular ou independente de onde você está jogando, você morre. No Hardcore, você vai perder o seu mundo para sempre se isso acontecer. Você não vai poder entrar lá mais para jogar, sabe? Então, os desenvolvedores estão tentando resolver vários bugs de mortes instantâneas para poder implementar o Hardcore. Então, ainda não está confirmado quando que vai chegar o Hardcore de fato. Se vai ser na 1.21. Se vai ser na 1.20.80. Se não me engano, que é essa próxima atualização que vai chegar aí. Mas, resolver esses bugs de morte instantânea é a grande prioridade para os desenvolvedores do Minecraft Bedrock. E agora, eu queria falar sobre uma coisa estranha que está rolando. Eu não sei se vocês viram. Talvez vocês tenham ficado sabendo aí em algum vídeo de outro criador. Mas, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso e qual é a sua teoria, né? Antes do Maze ser lançado, essa nova arma que vai chegar aí no Minecraft 1.21, que é bem controversa. Porque, teoricamente, você pode matar o Warden, o Eater com um hit só. É uma loucura. E depois, vou até fazer um vídeo só sobre isso também, mostrando para vocês alguns experimentos muito legais. Mas, o fato é, antes dessa arma sair, a Mojang lançou um vídeo, né? Ali, vazando o item que você usa para poder criar essa arma. E aí, a comunidade foi à loucura, muitas teorias e tal. Muita gente acertou, outras pessoas erraram e tudo mais. Mas, o fato é, ela fez esse estardalhaço todo porque ela ia lançar um novo item. E, recentemente, no dia 18 de março, a Mojang lançou essa foto aqui, lotada de fornalhas, escrito Você precisa craftar mais fornalhas. Você precisa craftar mais fornalhas. Você precisa craftar mais fornalhas. Enfim, ela escreveu isso várias vezes. E a comunidade ficou assim Cara, o que isso quer dizer? Será que a Mojang vai adicionar mais um item novo? Será que a gente vai ter aquela fornalha especial para poder, sei lá, queimar comida mais rápido? Será que um novo tipo de item será adicionado que utiliza a fornalha? Ninguém sabe. Ou será que vai ser um item que você vai ter que esquentar na fornalha para poder obter? Então, ninguém sabe e aí eu queria saber a sua teoria aqui embaixo. Eu ainda não desenvolvi uma teoria sobre isso, mas é bem curioso, né? O que a Mojang poderia adicionar que você vai utilizar a fornalha, cara? Hum, intrigante. Então é isso, pessoal. Essas foram as grandes novidades aí da última semana. Não se esqueça de deixar a sua pergunta aqui embaixo. Qual que é a sua dúvida sobre a próxima grande atualização? Muito obrigado por ter tido esse vídeo. E eu voltei com esse quadro depois de muitos anos que eu fazia. Nossa senhora, tem muito tempo que eu não fazia esse quadro. Então comenta aqui embaixo se você gostou, se você quer que eu continue, beleza? Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho